Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou Mauro Vedequim. Hoje é sexta-feira, dia 28 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Documentos destruídos. Incêndio atinge andar superior de cartório no centro de Maceió. Haja paciência. Procon orienta clientes sobre a demora nas filas nas agências bancárias. Turismo em debate. Viderlan Araújo mostra que ministro do turismo está em Maceió para discutir a situação do setor na região nordeste. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta sexta-feira, hein? Hoje é sexta-feira, 28 de agosto. Tem muita gente achando que é segunda-feira por causa do feriado de ontem, mas não é não. Hoje é sexta-feira, então comemore aí, como diz o Chico Pinheiro, graças a Deus, hoje é sexta-feira. Gente, mas nós vamos começar o programa de hoje com uma notícia que está provocando discussões em todo o país. A volta da CPMF. Ontem, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, confirmou a proposta do governo de um novo imposto para financiar a saúde. O governo alega dificuldades para cobrir as despesas do próximo ano. O novo imposto seria cobrado sobre as transações bancárias, exatamente como a antiga CPMF. O imposto deve nascer com um novo nome, CIS, Contribuição Interfederativa da Saúde, e arrecadar até R$ 85 bilhões por ano. O senhor se lembra, a senhora também, dos estragos da CPMF? E será que esse dinheiro um dia chegou à saúde, ao SUS, a quem mais precisa? A resposta aí com você em casa. Um incêndio de médias proporções atingiu o cartório do quarto ofício de notas, situado no Beco São José, no centro de Maceió. Parte da documentação que estava armazenada no local foi destruída. O repórter Fernando Palmeira acompanhou tudo e traz agora as informações. Estamos aqui no centro da capital alagoana, mais um registro de um incêndio. E agora, dessa vez, aqui no Beco São José, na parte central de Maceió. É uma área comercial e aqui o quarto cartório do quarto ofício, que teve um incêndio em um dos pavimentos. O fogo está controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Samira está aqui conosco, que é a funcionária do cartório. Você estava na hora do incêndio, não? Quando eu cheguei, ainda a gente não tinha visto, não, né? Quem estava foi a Norma, a outra funcionária, que ela chega bem mais cedo. E eu cheguei às 7h30, ela já estava, o alarme já tinha disparado aqui. Não o alarme de incêndio, né? O alarme daqui da frente. E ela tinha adicionado a Scolte, né? A empresa de vigilância. E aí eu estava esperando a Scolte chegar, para poder desativar o alarme, ajeitar, consertar, não sei. E aí eu subi para tomar café. Quando eu terminei de tomar café, elas começaram a gritar, né? A Norma e a Ana Paula, a outra funcionária, dizendo que estavam pegando fogo. Aí a gente subiu, desceu, eu desci, para tentar ajudar, né? Aí a gente assinou os bombeiros, esperando que eles chegarem. Muitos documentos foram incendiados, foram queimados? Acredito que sim, porque foi no arquivo, né? No arquivo, mas muito embora tenha um arquivo eletrônico, não tem? Tem a memória computadorizada, a informatizada, mas esse material não foi atingido? Do sistema não, né? Só o arquivo mesmo, os papéis, né? O pavimento, qual o andar? Primeiro andar. Primeiro andar. Mas foi na totalidade ou parcialmente? Eu acredito que não, porque eu não sei. Porque quando os bombeiros chegaram, a gente saiu e eles ficaram fazendo o trabalho deles. E eu não sei se totalmente, né? Eu não sei ainda. Então, ninguém ficou ferido? Não, 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 não. Esse aqui é o melhor da história. Olha, o Eu Sou, meu caro amigo que está nos assistindo. O Corpo de Bombeiros continua na ação. As mangueiras estão ainda fazendo rescaldo de todo esse material que foi queimado. A informação é de que foi parcialmente queimado o arquivo aqui do cartório do quarto ofício no centro de Maceió. O pessoal da perícia daqui a pouco é que vai adentrar aqui ao interior do cartório. Olha, muita água as bombeiras do Corpo de Bombeiros. Uma movimentação intensa desse pessoal que a gente entende pedindo pra gente não entrar por enquanto. Bom, pelo menos a ação do bombeiro foi imediata, parcialmente esse prejuízo. Mas acreditamos, como disse a funcionária do cartório, não há muito problema porque há arquivos informatizados dentro da memória dos computadores do cartório. E esse material que foi queimado automaticamente será novamente restaurado porque há esse arquivo, essa memória do cartório. O pessoal ainda está em ação, muitos dos combatentes que estiveram em ação em frente. Vamos tentar falar com esse combatente aqui do Corpo de Bombeiros rapidinho pra mim. Você que esteve lá no front do fogo, como é que estava a sua ação, como é que foi o seu trabalho? Olha, tinha alguns focos de incêndio, mas só atingiu um cômodo. E esse cômodo a gente resolveu o problema lá, extinguiu o fogo. E por enquanto tá tranquilo. Só um arquivo antigo que foi queimado. E não foi na totalidade? Não. Ainda dá pra se aproveitar. Muita coisa que tem lá no local. Qual é o seu nome? Soldado Albano. Albano, obrigado, hein? Aí, Soldado Albano, ainda todo sujo de fumaça aqui. Teve no front dessa ação imediata do Corpo de Bombeiros Militar, que ainda continua no rescaldo para arrefecer o calor. Nada grave, ninguém, graças a Deus, foi atingido. Nenhuma vítima, apenas parte desse arquivo e que, acreditamos, está na memória, computadorizada, na informatização de todos os cartórios, como acontece hoje com a tecnologia. Aqui do Beco de São José, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mara, canal 25 da organização. Aranon do Ibelo Nanete, dentro da Vez do Povo, que segue com você, meu caro Wilson Júnior. Olha só as imagens do Flávio, ainda mostrando o pessoal passando, os curiosos. O trânsito está interrompido nesse momento. Deixa eu falar aqui com alguém, antes de encerrar esse flash, deixa eu falar aqui com o responsável pelo cartório, como é o seu amigo? Daniel. Daniel, e aí, já deu para olhar como é que está a situação lá? Não, a gente tem um arquivo mais antigo, mas boa parte já desse arquivo já está digitalizado, inclusive o computador embaixo, o servidor, os arquivos são, a maioria embaixo, e tem um arquivo também lá que não foi atingido, né? Os cartórios têm informatização, está muita, eu acredito que tudo praticamente está na memória, nos arquivos informatizados. A grande parte das coisas, sim, tinha coisas antigas, é isso que a gente já tinha digitalizado e estava no arquivo do lado de cá também. Vamos aproveitar um incêndio para você orientar a clientela de como proceder, quando é que o cartório provavelmente voltará a atender ao público? A gente espera que segunda-feira já esteja tudo normalizado e que ninguém tenha nenhum tipo de receio, tá? Que fique tranquilo, que está tudo guardadinho, que está tudo salvo, e não vai ter nenhum problema para quem tem arquivo guardado aí. Oi, Daniel, boa sorte. Pois é, o Féria e a Dama aí, infelizmente, trazendo esse problema. É bom aproveitar o exemplo, tanto da Magazine Luiza como esse cartório, as orientações de Corpo de Bombeiros Preventivo é para olhar essas instalações. geralmente acontece com chuva que cai, fecha circuito e aí vem o fogo inevitável. Como vocês viram aí, entrou a versão do programa A Vez do Povo, do meu amigo Wilson Júnior, e não a nossa aqui do Verdade Informação, mas não tem problema nenhum. É uma honra ser chamado de Wilson Júnior, ainda mais pelo meu querido amigo Fernando Palmeira. O que vale para nós é a informação e a informação foi passada. O que interessa também, gente, é o seguinte, é o terceiro incêndio, terceiro incêndio só este ano na região central da capital alagoana. Me parece que já acendeu uma luz amarela nessa história. A Eletrobras precisa fazer uma geral ali para saber o que está acontecendo. Não sou especialista, mas não precisa ser especialista para fazer a leitura do que está acontecendo ali no centro. São imóveis antigos, precisa ver as instalações elétricas, o buraco é mais embaixo antes que algo pior aconteça. Os próprios proprietários também dos imóveis precisam fazer a parte deles, mas o fato é, a luz amarela acendeu com mais este incêndio. Nesse caso, felizmente, ninguém ficou ferido, foi de média proporção. Então, vamos em frente, mas fica aí o alerta. Olha só, Maceió será a sede nesta sexta-feira da primeira etapa do Fórum Brasileiro de Turismo. O Viderlan Araújo acompanhou tudo e traz agora os detalhes. Fórum voltado para debater as questões e necessidades não só de Alagoas, mas de outros estados, está sendo realizado nesta sexta-feira aqui em Maceió. E que vai reunir a presença de vários secretários de estados do Nordeste e também de grandes autoridades de Alagoas para se reunir juntamente com o ministro para poder trazer detalhes e melhorias no aspecto turístico nas regiões do Nordeste. Quem vai conversar melhor conosco a respeito desse assunto é a Natália Cordeiro, ela que é superintendente de turismo do Estado e vai explicar para a gente como vai funcionar esse fórum que reúne a presença de vários secretários e também de pessoas influentes da sociedade alagoana para poder discutir o turismo aqui no Enxado. Na parte da tarde, a gente dá sequência ao Fórum Brasileiro de Turismo, que também é um evento organizado por essa comissão e que vai permitir que a gente debata junto com a sociedade alagoana, junto com o trade, temas que são importantes para o desenvolvimento do turismo, tanto de Alagoas como dos outros estados do Nordeste. Então nós estaremos aí com palestrantes bastante renomados no tema para discutir temas referentes à capacitação profissional, à questão de acessibilidade aérea e outras questões que são chave para o desenvolvimento do turismo nos estados do Nordeste e aqui em Alagoas também. É um dia importante para o Nordeste como um todo, para a gente discutir, por exemplo, a questão da malha viária do Nordeste em termos aérea, dos nossos cruzeiros marítimos, ou seja, das necessidades que nós temos. E o estado de Alagoas. A tarde vai ser muito mais focada em Alagoas. Por quê? Porque o turismo é... Eu sempre entendi isso, foi por isso que eu lutei para fazer o aeroporto daqui, o centro de convenções. O turismo cada vez mais vai aumentando a sua participação no PIB e no desenvolvimento do estado de Alagoas e para o Nordeste. É importante para Alagoas, mas é importante também para o Nordeste. E nessa crise mais ainda, porque nós já temos tudo. Não precisamos de matéria-prima nenhuma, não vamos importar aço para fazer nada. Nós já temos os hotéis, nós temos a mão de obra, nós temos tudo, né? Para poder o turismo ser um grande instrumento de poder alavancar, ou sustentar, ou melhorar o Brasil nesse período de crise que a gente está vivendo. O turismo é uma vocação, desde a época do descobrimento. Alagoas, com todo o respeito pelos demais estados do Brasil, que são também todos carregados de atrações, mas Alagoas se supera e supera todos, né? Pela beleza. Nenhum consegue tanta harmonia entre o mar, a natureza, as belezas naturais como Alagoas. E o mundo todo e o Brasil compreendem isso. E acho que essa é a vocação de Alagoas para melhorar a renda do estado, gerar emprego para os nossos jovens e melhorar, inclusive, a qualidade de vida da nossa população. O turismo é uma vocação importante e é preciso também inovar no turismo, ou seja, precisa de tecnologia, precisa melhorar a qualidade dos serviços aos turistas. E acho que esse é o esforço que o estado, que o Ministério do Turismo, estão fazendo e que nós, naturalmente, estamos dispostos a ajudar. Alagoas tem uma vocação natural para o turismo. O turismo tem crescido muito no nosso estado. Esse ano, novamente, nós estamos crescendo bastante. Essa coisa da alta do dólar reduz o estímulo das pessoas irem ao exterior e elas começam a viajar mais pelo país. Isso tem feito o turismo em Alagoas também crescer. Nós tivemos agora uma elevação, no mês de julho, de 20% com relação a julho do ano passado. Um crescimento do turismo no Brasil vem sempre acima de 10%, o número de passageiros aumentando a cada ano, acima de 10%. De maneira que nós temos que estar cada vez mais preparados para receber os turistas. A vinda da Comissão de Turismo, da Câmara dos Deputados e do Ministro do Turismo para Alagoas é também simbólico nesse cenário em que o estado retoma um protagonismo no turismo do Nordeste. Maceió é hoje uma das cidades que mais recebem turistas no Nordeste. Maragogi é uma outra cidade das que mais recebem turistas no Nordeste. De maneira que um evento como esse aqui é importante para nós, para expor as nossas belezas naturais, aquilo que nós temos de diferencial competitivo. A nossa rede hoteleira, que é nova, boa, estruturada. Aqui mesmo onde estamos realizando o evento, tem tido os hotéis alagoanos uma ocupação superior a 70%, 80%. Uma coisa muito importante para o desenvolvimento do estado. E o turismo é o fortalecimento da nossa economia. E sem dúvida nenhuma, com a cotação do dólar do jeito que está, já beirando os 4 reais, o negócio é fomentar o turismo interno. E muita gente já percebeu isso e está faturando com isso. E tomara que a Lagoas fature ainda mais. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. E na volta, o deputado Galba Novaes estará ao vivo comigo aqui no estúdio para falar de um projeto polêmico. A emancipação do bairro mais populoso de Maceió. Você não pode perder, é rapidinho. Não saia daí. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Com aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. A criançada brincando no final da tarde. O cuscuz maravilhoso que a gente sempre quer mais. O nascimento do terceiro filho, celebrado igualzinho ao primeiro. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Por exemplo, você sabia que de março a junho já foram realizadas 19 audiências públicas na Câmara? Estes eventos atraíram ao plenário da Casa diversas autoridades, lideranças comunitárias, especialistas em diversos assuntos, além da população em geral. Todos estiveram reunidos para debater assuntos de extrema relevância pelo bem da nossa comunidade. Temas como crianças em situação de rua, a regulamentação das cinquentinhas, a assistência em saúde mental, a homofobia e a situação das grotas de Maceió. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió. A casa de todos os maceioenses. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência e continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 20503-RQE-1874. Diversificar a agricultura. Essa é a solução do governo de Alagoas para que o Estado não dependa tanto da cana-de-açúcar. Com o programa do milho lançado pelo governo, a produção vai crescer mais de 50%. E aproveitando as condições do clima e do solo, Alagoas será um forte produtor de sementes de soja. Com o trabalho sério, Alagoas vai vencer o desafio de gerar mais emprego e renda no campo. Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarra música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa. Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. E estamos de volta com o Verdade e Informação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. É facinho o endereço, gazetaweb.com. Clica lá, você vai ver. A qualidade é excepcional. Vale a pena. Então, se você não está pertinho da NET, do Canal 25, vá à internet que você vai acompanhar o nosso programa ao vivo. Repito, qualidade excepcional. Um projeto de lei do deputado Galba Novaes, do PRB, parece que o deputado gosta de confusão, gente. Pretende emancipar o bairro Tabuleiro do Martins, que passaria a se chamar Planalto da Fraternidade. Recebemos o deputado aqui no nosso estúdio para explicar mais sobre a emancipação do bairro mais populoso de Maceió, né, deputado? Boa tarde, prazer recebê-lo aqui na TV Mar, no Verdade e Informação. Boa tarde, Mauro. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, tendo essa oportunidade de interagir com seus telespectadores e com a sociedade, com a suaência, Lagoa, né. Deputado, como é que veio essa ideia aí de apresentar esse projeto? Por que o senhor decidiu apresentar esse projeto? Olha, essa ideia não é ideia que nasceu hoje. Essa ideia existe há 15 anos atrás. O que é que acontece? Quando eu assumi o meu primeiro mandato de vereador, e todo mundo sabe que a Câmara de Vereadores é prerrogativa de legislar sobre questão de matéria do município. Nós sentíamos as dificuldades que sempre o bairro do Tabuleiro passou. E olha que naquele momento não tinha quantidade, né, de pessoas que tem hoje. Nós temos um bairro com quase 300 mil habitantes. Nós temos um bairro que tem 150 mil eleitores. Você faz, pra sociedade ter uma ideia do que é isso, é maior do que Arapiraca. A Arapiraca tem 240 mil habitantes e tem 120, 115 mil eleitores. Então, esse sofrimento da falta de políticas públicas, esse sofrimento que você não tem o transporte e qualidade, esse sofrimento que a população passa, de se quiser trabalhar, não tem creche pra deixar seus filhos. Esse sofrimento que a população passa, quer uma educação infantil, você não tem. Posto de saúde funcionar, não tem. Um pronto-socorro, veja quantas e quantas promessas existem. Todas as eleições, sempre a mesma coisa. Vamos construir o Hospital Geral do Tabuleiro do Martins. E só eu que tenho 16 anos de mandato já venho ouvindo isso todas as eleições. E nunca se fez nada pra investir. A gente mora numa cidade onde é uma lingueta. Você tem do lado direito da entrada de Maceió a Lagoa, você tem do lado esquerdo, você tem o mar. Então, você só tem... Se você vem do sertão ou da zona da Marta, você só tem a Fernandes Língua pra entrar. Chega aqui e escolhe se vai pela vice-presso ou não. Se você vem do litoral norte, só tem também uma entrada. Se você vem do litoral sul, é uma entrada só. Então, é a terceira maior cidade, é estado em densidade demográfica, a Lagoa. Você vê o segundo menor estado do país, é o terceiro estado em densidade demográfica. Então, quando a gente coloca que lá no Tabuleiro do Martins nós temos o Distrito Industrial, nós temos os três maiores arrecadadores de ICMS do estado, nós temos quatro concessionários de carros importados fora as nacionais, nós temos os três maiores loteamentos, Aldebarã, Jardim do Horto e Jardim Petrópolis, nós temos mais de 70 postos de combustíveis, nós temos o hospital universitário, nós temos a Universidade Federal de Alagoas, nós temos o aeroporto Campos do Palmares, Zumbi dos Palmares, que apesar de pertencer a sede a Rio Largo, mas a pista está em Cachoeira do Mirim, que pertence a Maceió. Então, o que é que acontece? Tudo isso tem, contribui com quase metade da arrecadação na hora de investimento, o que é que acontece? O êxodo rural é muito grande no nosso estado e as pessoas vêm no interior do estado e se criam as favelas aqui. Em Beira de Lagoas, em alguns locais aqui, mais próximos do centro urbano. Quando algum governante ou quando algum político pensa em construir casa para essas pessoas, constrói onde? Tabuleiro do Martins. Aí você tem lá o conjunto de dados sorrisos, 1.800 casas, pescadores que vivem na Beira da Lagoa, estão vivendo aqui lá. Os filhos, exclusão social, envolvido com drogas, os pais não têm de que trabalhar porque o segmento, a profissão dele é pescador, lá não tem o que fazer, a não ser o cara fosse pescar cana, né? Então, você constrói um conjunto e você institucionaliza as favelas. Então, os governantes estão institucionalizando as favelas. Tudo que é favela, que era favela de Maceu, hoje está onde? Mas o senhor acha que a criação desse município mudaria essa realidade? Mudaria, claro, se você tem, por exemplo, se você tem. Uma coisa é você criar uma cidade, como se fez muito outrora no nosso estado, quantas e quantas cidades foram criadas, que não tem a mínima condição de sobrevivência. Outra coisa é se criar uma cidade onde seria a cidade mais rica do estado de Alagoas. Como eu disse, metade da arrecadação está lá. Nós temos toda essa estrutura. Então, seria a maior cidade. Então, o que é que estão tentando trabalhar algumas pessoas que não têm interesse em melhorar a qualidade de vida da periferia, principalmente do tabuleiro do Martins, trabalhar que isso é mais despesa. Eu como mais despesa? Mais despesa é aumentar o número de vereadores de Maceió, como estão querendo fazer. Estão querendo passar de 21 para 31 vereadores de Maceió. Isso é um absurdo. Então, seria mais 10 vereadores. Se o tabuleiro do Martins passasse a essa cidade, seriam 9 vereadores de um prefeito. Com uma diferença muito grande. Que o dinheiro que o povo do tabuleiro trabalha e arrecada para o município e para o estado ficaria lá. E esse dinheiro seria aplicado em políticas públicas de educação, de saúde, segurança, transporte urbano, iluminação, ação social. Então, é isso que nós queremos. E nós queremos abrir essa discussão. Isso não é um projeto, Mauro, que nasceu agora. Isso é um projeto que vem de 15 anos atrás. E que teve o parecer do hoje ministro do Superior Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, que é o ministro Humberto Eustáquio Martins. Isso em 2000. Então, hoje, nós descobrimos esse projeto que está no gabinete civil, pegamos a cópia e estamos abrindo uma discussão. Nós não temos a ideia. Tem que ser assim. Vamos abrir a discussão. Vamos fazer. Provocar até um fato político para que a sociedade opine. Para você que está ligando a TV agora, eu estou recebendo aqui hoje o deputado Galba Novaes, que apresentou um projeto para emancipar o bairro tabuleiro de Martins. Na realidade, não existe um projeto. Existe um processo. Processo. Porque na época a Câmara Municipal não tinha competência para legislar sobre essa matéria. A gente está elaborando um projeto. Agora, antes de elaborar, temos que discutir com a sociedade, ouvir a opinião, principalmente das pessoas que irão fazer parte efetivamente desse processo. E como é que está a resposta das pessoas neste momento, deputado? Olha, há um grande trabalho, por exemplo, das pessoas, inclusive, colocar esse projeto como se fosse ruim para a sociedade. Quem é que mora no tabuleiro do Martins, que não queria ter uma prefeitura, que não queria ter uma Câmara de Vereadores, que não queria ter uma estrutura decente de geração de emprego e renda, de intensificar o comércio local, de provocar, inclusive, no bairro da maior população do nosso Estado, provocar políticas públicas que dignifiquem o povo daquela região. O Clima Bom, Mauro, há 40 anos atrás, certo? Era só mato ali, só tinha redmix. Hoje, o bairro do Clima Bom tem 120 mil habitantes. Então, você vê esse crescimento todo. Todas as pessoas que vêm do interior do Estado, geralmente, eles ficam nos bairros da periferia. E onde tem extensão territorial para abrigar esse povo ao tabuleiro. Só que o poder público, quando se constrói casa lá, ao invés de quando construir a casa, entregar as escolas públicas, as creches, os postos de saúde, colocar linha de ônibus e transporte coletivo para atender decentemente a sociedade, não. Constrói a casa, coloca as pessoas lá, dá, inclusive, um discurso público muito bonito. Estou dando cidadania às pessoas. Como é que você é pescador e vai morar na tabuleira do Martins? Você vai pescar onde lá? Não tem como. Não tem onde pescar. Então, está tirando a pessoa do habitat natural dela, um segmento que sobrevive daquilo ali, para sacudir lá e formar os bolsões de miséria, que é o que está acontecendo lá. Deputado, o senhor tem prazo para a conclusão do projeto, para apresentar, ou, por enquanto, ainda não? Não, o que nós queremos é o seguinte, é abrir a discussão. O político, ele vive, certo, das propostas da sociedade. A sociedade, ela é que, na realidade, ela dá subsídio, ela substancia a gente para a gente apresentar projetos. Então, o que é que eu preciso ouvir? Ouvir a opinião da sociedade. Tem muita gente trabalhando, bem assim, o Brasil vive uma crise imensa, e se quer criar novos municípios, não, o Brasil vive uma crise imensa, e eu quero tirar o tabuleiro dessa miséria, desse bolsão de miséria, dessa desqualificação que coloca o bairro como tudo que não presta sacode para lá, entendeu? Nós não podemos admitir isso, e com isso, abrindo essa discussão, vamos ouvir a sociedade civil organizada, vamos ouvir as secretarias, que fazem políticas públicas, não só de educação, saúde, ação social, mas de infraestrutura também. Isso é uma forma da gente provocar um grande debate. E aí, o poder legislativo, que é o órgão mais representativo da sociedade, ele tem que participar efetivamente disso aí. Se há uma coisa que amanhã provar, não, não é benéfico, não é bom, claro, a gente não tem compromisso com ele. O nosso saudoso Juscelino Kubitschek dizia que voltava atrás sim, que não tinha compromisso com ele, contanto que as pessoas provassem que ele estava errado. Então, se amanhã a gente vê que isso aí não prospera, que é uma coisa que não vai trazer benefício para a população, logicamente a gente vai prosseguir. No entanto, é o que eu coloquei. Como é que eu arrecado? Vamos dar um exemplo aqui, prático. 100 milhões, isso é aplicado lá para mim, 2 milhões e 400. O resto é aplicado nos outros bairros da cidade. Não sou contra os benefícios, que vão para a Oclama de Maceió, que vão para as praias, que vão para o bairro do Nobre. Tudo bem, nós vivemos em uma cidade eminentemente turística. Agora, o que não pode é você deixar o povo, que é o nativo, que é o habitante natural dessa sociedade, relegado a todo tipo de miséria e beneficiar a cidade para dizer bem assim, eu estou bem bonitinho, bem elegante, mas a barriga está seca. Então, é isso que acontece no bairro de Tabuleiro do Martins. Não há investimento dos poderes públicos. E é isso que a gente quer discutir para ver até se os governantes despertam uma atenção maior lá para o nosso bairro. Como é que foi a escolha de Planalto da Fraternidade? Isso é uma história, sim, uma história até, pode dizer, de saudosismo. O meu avô era jornalista, Vicente Novak de Castro, escrevia para o Jornal de Alagoas. E todas as vezes que ele ia fazer um artigo, ele, inclusive, Mauro, ganhou prêmios nacionais, que ele escreveu uma crônica com cinco laudas sem usar nem o verbo. Alagoas todo conhece, as pessoas que fazem política, as pessoas da literatura, da nossa cidade, do meio de jornal de comunicação, conheceu Novak de Castro, que era assim que ele escrevia para o jornal. Então, todas as vezes que ele viu, porque estava Planalto da Fraternidade. Então, como não é o Planalto, e da Fraternidade, então, veio a ideia de colocar cidade do Planalto, que é a parte alta da cidade. Então, surgiu desses artigos que o saudoso Vicente Novak de Castro escrevia para o Jornal de Alagoas. É uma homenagem. Uma homenagem. Muito bem. Deputado, eu agradeço imensamente a sua presença. Já fica o convite para o senhor voltar aqui, assim que a coisa anda mais, em qualquer audiência pública ou qualquer coisa nesse sentido. Nós aqui da TV Mar estamos sempre com as portas abertas para o senhor e para as suas ideias. Tomara que, se ela se concretizar, seja para o melhor, para Alagoas, para os alagoanos. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Agradeço a você, a todos os telespectadores, dizer que a sociedade participa efetivamente, até para ouvir o que a gente tem que colocar como subsídio para embasar esse projeto, para que não sirva a gente de achar que a gente quer criar novas despesas. A gente quer, na realidade, que a população, que a sociedade da parte alta tenha uma qualidade de vida melhor. Ok. Muito obrigado. Boa tarde para o senhor. Bom fim de semana. Muito obrigado. Gente, nós vamos seguir aqui com Verdade e Informação e agora para falar de saúde. A campanha de vacinação contra a poliomielite e multivacinação chega reta final. O país tem até segunda-feira para vacinar seus filhos, os pais, em atenção, menores de cinco anos. Os detalhes com o querido amigo Fernando Palmeira. Até a próxima segunda-feira, dia 31, toda a Secretaria Municipal de Saúde e também a equipe de vacinação do Sistema Nacional de Imunização mobilizados para atingir metas em todo o Brasil e, particularmente, em Alagoas. Aqui no segundo centro de saúde, na Praça da Maravilha, no bairro do Poço, muitas mães estão chegando para essa vacinação. A porta, inclusive, está aí fechada com muitas crianças recebendo a vacina. Há uma meta a ser atingida pelo próprio Ministério da Saúde. Até a próxima segunda-feira. Cerca de 114 mil crianças ainda precisam ser vacinadas contra paralisia infantil aqui em Alagoas. Segundo o balanço do próprio Ministério da Saúde aqui em nosso estado, 1.291 crianças já receberam a gotinha do Zé Gotinha da vacinação, a paralisia infantil, a poliomielite. Também a vacina, a multivacinação, que acontece no mutirão pelo Brasil e aqui não é diferente em Alagoas. O Brasil, Alagoas, todos nós estamos com a marca da erradicação da paralisia infantil. Mas o reforço, há uma recomendação para que nenhuma criança, a partir de seis meses de idade até cinco anos, não fique sem essa imunização. É de suma importância, porque ainda em alguns países, como por exemplo, países do Oriente, ainda existem casos. Nove países ainda resistem a causos da doença, a poliomielite, ou a paralisia infantil. 28 casos no Oriente, 125 no Paquistão e três casos no Afeganistão. É o bastante para que com a facilitação que acontece, a facilidade de transporte aéreo, o mundo ficou pequeno, a globalização e aí o risco de contaminação. E o Brasil, quem sabe, que Deus nos ajude, haver um recrudescimento da paralisia infantil, o que não queremos. E é por isso que essa chamada geral para que todos os pais responsáveis acorram a algum posto de saúde, dizendo que até o dia 31, independentemente, final de semana, feriado, todos estarão a postos para receber você e sua criança entre seis meses a cinco anos de idade. Aqui a vacinação e muitas mães aguardando esse momento sagrado de vacinar essas crianças. Saindo uma mãe aqui, como é o nome da mamãe? Edjane. Edjane, e aí Edjane, como é o nome do bebê? Sofia. Sofia. E a vacina, foi do Zé Gotinha? Foi não. Foi? Foram, nem sei dizer o nome. É a multivacinação. É, isso. E também a Gotinha contra a poliomia ali? Não, porque ela só tem dois meses. Ah, porque está antes seis meses. Isso. A mesma assim, está mais tranquila com relação a outros males. Sim, estou sim. Um abraço para você, para a Sofia. Obrigada. Pois é, mais uma mãe que a gente registra aqui, o pessoal fechando a porta e muita gente ainda aguardando esse momento de vacinar. É a multivacinação contra outros doenças e a poliomielite. Aqui do 2º Centro de Saúde na Praça da Maravilha, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar Canal 25 da organização Marlon de Melo na NET. Muito obrigado, Fernando. Sem dúvida nenhuma, é uma atitude primordial, essencial, essa vacinação contra a poliomielite. O Brasil tem seguido a cartilha, isso é muito importante. Felizmente, nenhum caso foi registrado desde 1989. Então, é importante que continue assim, porque ainda há registros da doença em outros países. Então, é muito importante que a vacinação aconteça. Então, você ainda tem tempo aí. Papai, mamãe, leve seu filho, cumpra a sua missão, isso é cidadania. Gente, eu vou receber agora, antes de chamar o Videlan, que está ao vivo, antes de chamar o Videlan, eu vou receber a Polanyi Santos. Sabe por quê? Porque hoje, Polanyi, tem um jogo muito importante. Você vê que a Polanyi fala de todos os assuntos. Ela vai falar de futebol, falar de CRB, porque hoje o CRB... Que o Videlan não me escute. O Videlan está lá com ciúme, ele está ouvindo, lá está com ciúmes. Porque ele achou que era ele, mas eu chamei você primeiro. Videlan, já já é você, viu? Mas hoje tem CRB e Botafogo no Rei Pelé. É isso mesmo? Exatamente, O tão esperado jogo para os regateanos ocorre hoje a partir das 21 horas lá no Estádio Rei Pelé. CRB e Botafogo se enfrentam e vão tentar aí, mais um nesse jogo, mais uma tentativa de subida para a primeira divisão. Agora, vale a gente lembrar que o Botafogo está ocupando a segunda colocação da Série B. E caso ganhe, Mauro, o jogo de hoje, ele vai ser o líder da Série B porque o Vitória empatou para o Oeste na última terça-feira. Já o CRB está na 12ª colocação da 2ª divisão. Ambos vêm de derrotas. Agora, vale também a gente ressaltar aqui que para o jogo de hoje, o Alvinegro está com o desfalque que é o goleiro do time, no caso, o Jefferson que também é o capitão e o goleiro da nossa seleção. Exato. Já o CRB também está com três desfalques, o Ricardinho e os volantes Olívio e Jossa. E aí, para quem tem interesse em assistir a partida de hoje, quem é realmente, pelo menos que seja alagoano, que esteja lá para defender o nosso Estado, eu sempre costumo fazer assim. Eu só não sei o Vônei Malta, se ele vai torcer para o CRB, não sei o que está acontecendo com o Vônei, mas tudo bem. Pois é. E aí, quem tiver interesse em assistir a essa partida, precisa sim ficar atento a algumas mudanças, principalmente no trânsito, que vai acontecer lá naquela região. algumas ruas serão interditadas, serão três pontos de interdição. A rua José Francisco Vieira, que fica por trás do estádio e na lateral também do estádio, é aquela mesma rua da empresa Veleiro, uma empresa de viação. Nesta rua, só os ônibus dos jogadores terão acesso. As outras ruas também que dão acesso a essa rua também serão interditadas, que são as ruas José Ferreira, Boa Viagem e Alvorada. Porém, os moradores que residem nessa região terão acesso normalmente às suas casas e a qualquer hora. A rua Siqueira Campos em frente ao estádio também será interditada no sentido Centro Trapiche e por ela só poderão passar viaturas de emergência, urgência e emergência, que é o caso de viaturas do SAMU, do Corpo de Bombeiros, viaturas das polícias também e da SMTT. Já Cabo Reis, que também é uma via muito movimentada, terá o trânsito completamente livre até o cruzamento com a Siqueira Campos quando agentes da SMTT já estarão lá para organizar todo o trânsito naquela região. Vale lembrar que essas interdições vão começar a ser organizadas hoje a partir das 17h30, ou seja, a partir de 5h30, agentes da SMTT vão estar fazendo uma varredura naquele local para organizar todo o trânsito e a partir das 6h das em ponto, essas ruas vão estar realmente interditadas até o término do jogo de hoje. Algumas linhas de ônibus também que fazem aquela região, que passam por aquela região e também para o centro da cidade, Mauro, serão reforçadas para conseguir daí a mobilidade para os torcedores que vão assistir ao jogo de hoje. O policiamento na região também será reforçado. Agora vale também, embora a gente falar sobre os ingressos. É isso que eu queria te perguntar, ainda tem ingresso? Pois é, olha. As pessoas ainda tem como acompanhar o vínculo lá no Repelé? O último balanço que foi feito na noite de ontem, na realidade, a direção do CRB não estava muito feliz, muito contente não com a venda de ingressos, Mauro. Até ontem à noite, eles ainda não haviam chegado sequer ao segundo lote. Puxa, uma surpresa essa. Eu achei que estava bombando aí a venda. As informações para agora ainda não estão atualizadas. Essas são as informações que até ontem à noite ainda não haviam chegado no segundo lote. Foram disponíveis 16 mil ingressos. Desses 3 mil vão direto para a torcida do Botafogo e o restante para a torcida do CRB. Aí eu tenho as informações aqui. Até ontem, na realidade, a arquibancada baixa estava custando R$ 20,00 e a alta R$ 30,00. Mas isso foi até ontem. Quem comprou, comprou por esse preço. Quem não comprou, agora vai pagar R$ 40,00 para a arquibancada baixa e R$ 60,00 para a arquibancada alta. O que permanece o mesmo preço é o valor das cadeiras que custa R$ 100,00. Puxa vida, a Polani hoje deu uma aula de futebol aqui para a gente. Muito obrigado, Polani. Só me diz uma coisa, quanto você acha que vai ser o jogo? Olha, estou chutando 1 a 0 para o CRB, claro. 1 a 0 para o CRB. Eu vou chutar 2 a 1 para o CRB. Josiel? 3 a 0. 3 a 1. Fabião? 3 a 0, Galo. Segunda-feira a gente vê quem estava certo. O vô nem só perdeu, né? O vô nem... Nem quero saber o que ele acha. Muito obrigado, Polani. Obrigada, Mauro. Bom fim de semana. Você também. Gente, a gente vai falar de saúde agora com o Videlan Araújo, que está ao vivo. Videlan, boa tarde para você. Antes de falar de saúde, diz aí quanto é que você acha que vai ser o jogo de hoje? CRB e Botafogo antes de falar do evento de esclerose múltipla. Boa tarde para você e para todos. CRB vence, Mauro. Sem sombra de dúvida. CRB vence. Um abraço para você. Boa tarde. Não vou arriscar muito o placar, não, porque eu sou péssimo para essas coisas. Mas digo que o CRB vence a equipe do Botafogo para o bem do futebol de Alagoas, né? Essa vitória vai ser muito importante. Estamos passando das 2 da tarde e 15 minutos. Estamos aqui na tradicional praça aqui onde antigamente tínhamos sete coqueiros para poder falar de um assunto importante, já que no próximo dia 30 de agosto, ou seja, na próxima segunda-feira, haverá uma ação para poder desmistificar muitos aspectos relacionados à esclerose múltipla. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse assunto é a doutora Eliane Medeiros, ela que é neurologista e vai explicar para a gente inicialmente o que é, doutora, a esclerose múltipla. Boa tarde. Boa tarde, doença branca. Estima-se que em todo o mundo existam 25 milhões de pessoas afetadas pela esclerose múltipla e existe uma prevalência no Brasil de 15 pessoas para cada 100 mil habitantes. A doença é mais frequente no sul e no sudeste do que do nordeste, justamente por causa dessa questão da raça. e apesar de não ser muito frequente tais como outras doenças do estímulo nervoso, ela é importante porque ela deixa muitas sequelas neurológicas ao longo do caminhar, ao longo da doença que o paciente apresenta. Doutora Eliane, a respeito de dúvidas, ainda há muita dúvida, há uma certa confusão para quem não conhece muito o que é esclerose múltipla? Há, sem sombra de dúvida inclusive no próprio meio médico. Por quê? Porque essa é uma doença que cursa com surtos agudos e que elas podem remitir espontaneamente inclusive sem tratamento. E esses surtos eles podem remitir sem sequela ou com sequela. E o que caracteriza muito essa doença é que cada vez que o paciente tem um surto ele afeta uma parte do sistema nervoso. Ou seja, ele pode ter um surto em que a visão fique afetada e remite completamente sem deixar sequela. Ele pode ter um surto em que ele fique paralítico e remite que é a forma mais frequente que é a forma chamada surto-remissão. O que é importante em relação à demisticação da doença é que muita gente ainda confunde com outras doenças inclusive com homônimos ou com doenças parecidas tipo esclerose lateral amiotrófica que é uma doença que nós temos visto na mídia com muita frequência com pessoas que nós conhecemos inclusive nessa cidade mas a esclerose lateral amiotrófica é um diagnóstico diferencial da esclerose múltipla e são doenças completamente distintas. Doutora, esclerose múltipla tem tratamento doutora hoje? Tem. Ela não tem cura. Ela é uma doença que afeta o sistema imunológico do paciente e o mundo inteiro estuda essa doença mas nós não temos ainda essa resposta porque isso acontece. Então ela não tem cura mas ela tem tratamento tanto do surto da fase aguda como da prevenção do próximo surto. Então é muito importante que ao sentir sintomas como alteração da visão tonturas alteração da coordenação do equilíbrio sensações de formigamento paralisia nas pernas ou nos braços o paciente procure o espacialista para que possa realmente confirmar ou afastar a doença. quero deixar assim bem esclarecido que essa é uma doença de difícil diagnóstico inclusive para os médicos especialistas mais afeito a área é uma doença que ela é de exclusão nós precisamos primeiro afastar outras doenças do sistema nervoso central para realmente confirmar e a confirmação do diagnóstico é feita pela história do paciente pelos dados estatísticos por ser mulher por ser uma determinada faixa etária por esses surtos aparecerem e desaparecerem e quando você exclui outras doenças como eu falei agora deu exemplo da esclerose lateral amiotrófica. A respeito da campanha a esclerose múltipla é um muro que podemos juntos ultrapassar promovido aí pela Academia Brasileira de Neurologia doutora gostaria que a senhora falasse um pouco também qual é o intuito dessa movimentação? É, nós temos ao nível do Brasil uma associação brasileira de esclerose múltipla a BEM onde os pacientes que tem essa doença que tem as suas sequelas que ficam com os surtos que remitem e aparecem novamente eles se juntaram para se ajudarem mutuamente e para criarem uma forma de fisioterapia reabilitação equipe multidisciplinar então é muito importante que o Brasil todo seja envolvido porque as pessoas às vezes pensam o diagnóstico a pessoa está apenas somatizando e não é uma somatização porque como ela tem um surto e o surto remite então às vezes passa anos até que a paciente ou o paciente seja visto realmente como um portador de esclerose múltipla então é importante essa campanha a nível nacional Desculpa doutora essa é a doutora Eliane Medeiros ela que é neurologista Mauro Vedequim conversando conosco a respeito de esclerose múltipla na tarde desta sexta-feira está à sua disposição também para fazer qualquer tipo de colocação daí dos estúdios Mauro Videlã muito obrigado mais uma vez boa tarde para você em especial para a doutora Eliane que está aí com você queria que ela nos dissesse Videlã primeiro quem pode participar desse evento se é um evento que atinge toda a população ou se é específico para médicos profissionais da área de saúde essa é minha primeira pergunta e a segunda pergunta Videlã que eu gostaria que você fizesse para ela é o seguinte o Brasil tem muitos casos principalmente em qual faixa etária porque me parece que o Brasil tem um cenário aí um pouco diferente de outros países até mesmo da América Latina obrigado Videlã beleza Mauro a pergunta do Mauro ele te dá uma boa tarde também doutora é a respeito dessa movimentação dessa campanha quem pode participar ele fez duas colocações a primeira foi essa quem pode participar se é restrito apenas para os médicos ou a população pode abraçar a causa também e participar e a segunda colocação é a questão mesmo do número de casos em termos de faixa etária aqui no Brasil qual é a faixa etária que acontece com o maior número até o presente momento pelo que vocês têm de casos registrados boa tarde Mauro prazer em estar aqui com vocês a primeira pergunta todos podem participar sim todos podem participar médicos médicos não especialistas da área médicos especialistas e a população de uma forma geral deverá acontecer no próximo domingo no dia 30 nós temos dia 28 hoje e haverá uma ampla divulgação com panfletagem etc e tal a associação brasileira de esclerose múltipla estará presente e teremos grande oportunidade de fazer divulgação sobre a patologia e a respeito da faixa etária entre 30 e 40 anos terceira e quarta década de vida mais frequente muito obrigado doutora Eliane Medeiros que gentilmente batendo esse papo aqui conosco na tarde desta sexta-feira de um assunto importante então a movimentação aqui na Orla de Pajussara no domingo com panfletagem um trabalho de conscientização onde pode não só os médicos especialistas da área mas também os médicos de uma maneira geral e a população abraçar essa campanha e claro fortalecer esse trabalho de conscientização levando assim como nós a informação de uma maneira precisa para os telespectadores da TV Marca da Alvide 5 na tarde desta sexta-feira imagens de Valdemir Soares voltamos com você nos estúdios Moro Vendequim ótimo final de semana para você também Videlan para toda a sua família para a família da doutora e também do Valdemir Soares sem dúvida nenhuma é uma campanha muito importante nós ouvimos aí a doutora que é especialista dizer que o número de casos tem aumentado e ela disse também o diagnóstico é extremamente difícil então toda a informação é bem-vinda gente agora eu vou para um rápido intervalo você não saia daí é rapidinho a gente volta com muito mais informação para você até já consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas nele você encontrará informações completas da instituição sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado serviços e consultas, notícias, escola de contas acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas www.tce.al.gov.br a transparência como forma de aproximação com a sociedade o quanto a indústria é importante para o Brasil sem a indústria da moda a gente não teria se encantado com elas sem a indústria automobilística não teríamos tantos ídolos sem a indústria médica muitas vidas não teriam sido salvas a indústria química é a base de todas essas indústrias a Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo e a B Voltamos e agora vamos falar de cultura. O curso de teatro da UFAL realiza na próxima semana o primeiro filé cultural, um colóquio internacional de artes cênicas e cultura popular da UFAL. Videlan Araújo traz as informações. Na próxima semana, o primeiro filé cultural, colóquio internacional de artes cênicas e cultura popular da UFAL, realizado pelo curso de licenciatura em teatro da Universidade Federal de Alagoas, vai ser um dos grandes eventos aqui na capital alagoana. Inicialmente, até terça-feira, com apresentações aqui no Teatro Jofre Soares, em parceria com o SESC aqui no centro de Maceió. Que vai falar desse evento, trazendo inclusive uma mistura de culturas aqui na capital alagoana, é o professor Ivanildo Piccoli, que vai explicar pra gente, que é um dos responsáveis por esse evento, explicar pra nós qual é o intuito desse filé, né, que vai ser denominado aí como filé cultural colóquio internacional, professor. Muito bem. A gente está promovendo esse encontro, a partir, na verdade, do novo programa da Universidade, do curso de teatro e licenciatura, que a gente reformulou, e ele aborda a cultura alagoana, principalmente, a cultura popular brasileira. Então, pra isso, a gente está trazendo um dos grandes motivos italianos, europeus, que influenciou a cultura brasileira, que é a comédia da arte. Então, esse filé teatral, especificamente nesse ano, é a junção da comédia da arte, que são as máscaras italianas, principalmente, junto com o boi alagoano. Então, a gente vai estar com convidados internacionais, a Paola Pizzi e o Donato Sartori, que são os herdeiros da confecção da máscara e da cultura da comédia da arte na Europa, reconhecidos mundialmente, junto com os professores universitários, aqui os professores do curso, todos falando, cada um dia, cada horário, aí tem uma programação bastante extensa, falando sobre a cultura alagoana, principalmente, a cultura popular brasileira, cada um com suas pesquisas específicas. A gente está recebendo profissionais de outras cidades do Brasil, e, na verdade, é dividido em três momentos esse filé a semana que vem. Pela manhã, um curso de comédia da arte, o uso dessas máscaras no teatro, que é centenário, desde 1600 isso acontece. À tarde, apresentações artísticas e apresentações acadêmicas, apresentações de artigos, apresentações orais. E, à noite, essas palestras que vão acontecer até quarta-feira, aqui no Jofre e de quinta em diante, no próprio Espaço Cultural, na Cinebund, a gente leciona o nosso espaço de aula. Professor, vai ser aberto a público, tem algum valor? Não, não, completamente gratuito, aberto a todos. A gente está convidando a todo mundo que queira participar, que tenha curiosidade pela cultura popular brasileira, e esse intercâmbio com a cultura internacional, principalmente a cultura italiana, aqui nesse ano. E a gente está convidando a todos, não paga nada. As oficinas têm o blog, que é fileteatralblogspot.com, que ali você recebe todas as informações, o cronograma, tudo certinho. E de onde partiu, professor, essa ideia de realizar aqui em Maceió, um evento desse porte? Então, partiu da vontade que nós, pesquisadores, eu, principalmente, 30 anos trabalhando com Comédia Della Arte, a gente quis unir e a gente teve a possibilidade de mudar a proposta do curso desse ano, a partir desse ano. Então, é a cultura brasileira. Então, para isso, a gente está pegando as heranças, as raízes que a gente teve, por enquanto, a Européria, depois a gente pega uma africana num outro evento. Então, a gente está pegando as raízes da nossa cultura e dialogando com o que nós temos atualmente da cultura. E os horários de apresentação, professor? Então, as palestras começam sempre às sete horas. Na segunda, especificamente, a gente tem uma abertura oficial com o reitor, com toda... Então, vai ser um pouco mais cedo às 18. Mas, de manhã, das nove ao meio-dia, das nove a uma, o curso. À tarde, das duas até às 18, são as apresentações acadêmicas e toda essa parte de apresentação artística, dos grupos que já têm trabalho na cidade, os grupos ligados à universidade, grupos de outros estados que estão vindo se apresentar. Então, vai ter maracatu, vai ter sarau de poesia, vai ter apresentação de máscara, de Comédia Della Arte, performance. É bem diverso. É uma programação extensa, realmente. Então, vamos acompanhar um pouquinho dessa apresentação? Vamos ver o que é que os meninos reservam? Sim, a gente tem algumas máscaras aqui para convidar vocês para o nosso evento. Arlequino! E senhor? Arlequino, vou precisar de muitos favores. Seu Arlequino... Falto lá! Soube que aqui acontecerá essa semana o filé teatral. Estou certo? Muito bem, vai acontecer o primeiro filé teatral, o Colóquio Internacional de Artes Cênicas e Cultura, realizado pela Universidade Federal de Alagoas, não é, Arlequino? É, sim, senhor. Dia 31 de agosto a 7 de setembro. Com a presença de quais convidados internacionais, Arlequino? Dona Sartori, Paula Pide e apoio SESC. E todos vocês estão convidados, inclusive você, capitano. Com certeza? Eu, capitano, iria ficar de fora? Jamais. Arlequino, vamos buscar as malas de eles, Arlequino? Vamos! Depois desse convite feito, está aí, então, para você comparecer o primeiro filé cultural, Colóquio Internacional de Artes Cênicas e Cultura Popular da UFAL, na próxima semana, evento aqui em Maceió. Aqui, direto do Teatro Jofre Soares, no SESC Centro, com imagens do Chico Nogueira, Viderlar Araújo, para a TV Mar Canal 25 da NET. Que máscara, hein, Viderlã? Sensacional. Filé cultural é muito legal. Para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado. Tenha um excelente fim de semana. Tudo de bom para você. Aproveite com responsabilidade. E a gente volta a se encontrar na segunda-feira, 31 de agosto. Meu Deus, o ano está quase acabando. É muito rápido. Então, aproveite com responsabilidade. Um excelente fim de semana. Até segunda-feira, 1h30 da tarde. Tchau para você. Tudo de bom. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho